Música Meu nome é Jocarlo Andreata, eu sou o responsável técnico aqui pela Agropecuária São Carlos, pertencente a João Carlos Andrusco Leifilhos. Temos a produção de soja, milho, trigo, aveia, azebem. E o inverno, grande parte da área é para a pecuária extensiva de corte. Os benefícios que a gente enxerga na aviação agrícola é conseguir fazer uma aplicação, uma pulverização em momentos ideais, com condições climáticas ideais para aplicação, e no momento correto, no momento mais assertivo possível. Tem a vantagem de diminuição de amassamento das culturas, no caso que está pulverizando. Só aí você tem trabalhos que estimam 3% de redução de perda. A maioria das áreas que a gente faz com pulverização é na cultura do milho, principalmente nas aplicações de fungicida, para proteção da cultura. Temos feito algumas áreas na cultura da soja também, iniciando o trabalho na cultura da soja. Nós aqui na pulverização aérea costumamos fazer a avaliação da tecnologia de aplicação, com a utilização de papéis hidrossensíveis, para avaliar a penetração de gota. A gente tem tido um bom resultado, uma boa cobertura de gota, uma boa quantidade de gotas por centímetro quadrado. Então, esses são os fatores que nos levam a utilizar a pulverização aérea. Essa qualidade na aplicação, na cobertura de folhas com os produtos, então isso que tem nos levado também a utilizar a pulverização aérea. E aí